Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um melhor bug que não precisa formatar e você pode fazer aí agora Então fica até o final desse vídeo que eu vou explicar passo a passo Valeu pessoal, beleza? Todos aqui é o Paulo, galera E bom, nesse vídeo eu vim trazer aqui pra vocês um novo vídeo aqui do bug pro Kawai que não precisa formatar Então rapaziada, você sabe aí que quem não tá sabendo aí, nesse último vídeo que eu trouxe Eu trouxe um bug, eu trouxe um compilado com 7 bugs Caso você estiver caçando, procurando alguns bugs, se caso você é novo aqui nesse ramo Passa aí nesse último vídeo que já você vai estar aí por dentro de tudo aí que tá rolando aqui sobre os bugs São os melhores 7 bugs e agora eu vim trazer um diferente que eu descobri esses dias aqui que tá funcionando muito bem Então rapaziada, antes que eu comece aqui, eu só quero pedir pra vocês aqui Se tiver como, tá se inscrevendo e deixando o like aqui no vídeo pra tá me ajudando muito E é só isso rapaziada Agora aqui, eu já vou começar a explicar pra vocês pra não ter muita enrolação Eu vou explicar o principal do vídeo aqui no início do vídeo E eu vou explicar as preliminares lá pro final Pra quem aí quiser só saber o método, fica aqui no início E quem não sabe nada, assiste até o final aí que já tá bom Então rapaziada, vamos aqui Quem não sabe, pro Kawai tem que usar o código lá Calma aí, deixa eu abaixar o volume aqui E tem vários métodos pra tá ganhando dinheiro aqui com o Kawai Mas um deles é formatando Que no caso não é esse Também tem milhares de zoos, milhares não Tem dezenas de outros bugs que você pode estar fazendo aí também Mas também tem um dos melhores todos que não precisa formatar E nem precisa fazer muito esforço pra isso Que eu vou explicar pra vocês Primeiramente, pra você começar a baixar o Kawai Pra você baixar o Kawai Todo mundo aí sabe que tem duas opções Temos onde você baixa pela Google Play Normal, só olhar, pesquisar Kawai E tem pelo Google Onde você baixa por um site alternativo Não pode baixar por esse método aqui Você vai ter que baixar pelo Google Aí você baixa de qual site você preferir, né Qual site você mais tiver confiança Mas se caso você não souber nenhum Vem aqui, ó Vai abrir o Google E você vai vir aqui no Apetoid Apetoid é um site onde você baixa Aplicativos internos Pode baixar qualquer coisa Tudo que tem no Google Play Tem aqui E o bom também é que aqui tem aplicativos Que são pagos lá na Google Play E aqui são de graça Então Se quiser baixar o Kawai Vem aqui Clica ali, ó Pesquisa Kawai Prontinho Pesquisa Kawai Pesquisa e pronto Olha, ó Primeira opção com 2 milhões de downloads E é isso Você vai baixar ali Instalar Ele vai instalar normal Como se fosse pela Google Play mesmo Um aplicativo normal que você vai instalar Se for a primeira vez Como que não precisa formatar Então se for a primeira vez Você vai ter que Quando você for instalar Ele vai pedir para você ativar A opção Onde você instala aplicativos de fora Aplicativos desconhecidos Então Quem não sabe Você não pode baixar pela Google Play Porque como já no formato Baixando pela Google Play Ele já vem vinculado Com a sua conta principal Que você está usando Pode ver ali no canto superior direito Que eu estou com uma conta Se eu vier aqui E pesquisar Cadê? Se eu vier aqui e pesquisar Kawai Vai aparecer o Kawai normal Se eu baixar ele aqui Mesmo que eu nunca tenha tido Mesmo que eu nunca tinha usado O código nesse celular Se eu entrar com uma conta aqui Eu já usei O código Como aquela minha ali Aquela que eu já usei E for lá E usar o E Entrar em uma conta nova Lá dentro do Kawai Não vai dar certo Então rapaz Depois de perceber isso tudo Agora é o seguinte Agora é bem fácil Você vai vir aqui Na sua Google Play de novo E pode Eu vou dar uma dica aqui para vocês Vocês vão precisar de um número No celular para estar fazendo isso Tá? Então Ou você pode usar Aqui ó Um gerador de números Um gerador de números Que você pode estar gerando números Ou você usa um número Que você vai poder Para que Paulo? Você vai precisar de criar Aqui ó O Google vai precisar de criar Uma conta do Facebook É bem simples Você vem aqui no site deles No Facebook Se caso você já tiver O aplicativo do Facebook Já instalado no celular É só você ir lá E abrir ele E criar a nova conta Mas se caso você não tiver E não quiser baixar É só vir aqui E vir em Entrar ali E você vai já criar uma conta Então rapaziada Para criar uma conta Do Puff Facebook Você precisa de um número do celular E esse é um dos grandes problemas Desse bug Obviamente que ele não é Ele pode ser infinito Mas você vai precisar de números infinitos Que é bem mais difícil Ou você pode simplesmente fazer o seguinte Vim aqui na Google Play E pesquisar esses geradores de números Esses geradores de números aqui Eles vão gerar Não números fixos para vocês Ele vai gerar um número Vamos dizer temporário Onde você vai apenas solicitar o SMS De verificação lá Ele vai te retornar o SMS de verificação Você vai fazer a sua conta Depois disso Você provavelmente não vai ter acesso mais a esse número Ou só se Dependendo do aplicativo que você usar Você vai ter que fazer uma assinatura Para poder estar usando o número Mas normalmente Eles dão um teste grátis De sete dias Um dia Que já dá para você fazer Várias vezes E então rapaziada Outra dica que comprou para vocês aqui Agora É mais uma dica De amigo mesmo É quando você for usar o código Para não dar problema É você vir aqui E desligar Você vai vir aqui E vai desligar o seu Wi-Fi E ligar os dados móveis Por quê? Porque ligando o Wi-Fi Se você vincula com o seu Vamos dizer vincular Com o seu endereço de IP Com o endereço de IP da sua casa Com a sua localização e tudo mais E outra coisa aqui Se a sua localização do seu celular estiver ligada Desliga para não estar dando problema Então depois que você for lá Desligou a localização E desligou o Wi-Fi Ah Paulo Mas eu vou usar o que Se eu desligar o Wi-Fi Você vai usar os dados móveis Do seu celular mesmo Se caso não tiver dados móveis Peça alguém aí Para rotear para você Mas não use o Wi-Fi Da sua casa mesmo Se você for repetir várias vezes Então rapaziada Outra coisa aqui Que eu vou passar para vocês É uma dica aqui Para você não ficar fazendo Esse método várias vezes Por dia Faça no máximo aí Uma vez mesmo Com moderação ainda Para não estar tendo problemas Fez aí Uma vez só Usou o código Eu ainda recomendo Que você não faça Pelos 10 dias Porque eu vou explicar o seguinte Vamos abrir aqui o Kawai Deixa eu ver se o volume já está mutado no máximo Já está Olha aqui ó Se você vier aqui E vier em Kawai Eu vou esperar carregar E pronto Pode ver ali Que se eu usar os 10 dias Eu ganho 80 reais Se eu assistir os 10 dias Eu ganho 80 reais Por mês aí Daria Duzentos É Daria Duzentos e quarenta Duzentos e quarenta aí Só para fazer esses bugs aqui Bem simples Ou você pode Criar uma conta todo dia E ganhar o dinheiro mínimo Vamos ver aqui Quanto que é o dinheiro mínimo Só para você usar o código No caso seria Seis reais na hora Vamos aqui Deixa eu só Eu sou muito ruim de matemática Então vamos ver aqui agora Para ver qual que compensa mais Fazer um todo dia Ou fazer três vezes no mês Que é Você faz um 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 dia um por exemplo Assiste os 10 dias Faz de novo Vamos ver aqui ó Seis Vezes trinta Daria Cadê? Daria cento e oitenta E agora Oitenta Vezes Três Daria Calma aí Opa Acho que eu coloquei o número errado Cadê a calculadora Aqui ó Oitenta Vezes três Daria duzentos e quarenta Então rapaziada Vocês perceberam aqui Só se cada conta que você criar Você assistir os 10 dias nela Todos os dias Aí é muito difícil Que no final do mês Você vai ter trinta contas Para entrar todo dia E assistir Mas se você fizer isso aí Vamos fazer aqui ó Se você fizer trinta contas aí Por dia Você vai ganhar seis reais Vezes trinta Vezes trinta Que é igual a Oitenta Vezes Vezes É Acho que são trinta Então Vezes trinta Mas aí é cinco mil e quatrocentos Que é bastante coisa Então é isso rapaziada Mas agora Eu vou explicar pra vocês O que vocês vão fazer Aqui dentro do aplicativo Quando você abrir o aplicativo Vai estar todo mundo aqui Bonitinho né Vai estar com o aplicativo Quando você abrir pela primeira vez Ele vai pedir pra você Tá Deixa eu Pausa o vídeo Aí Pausa o vídeo Ele vai pedir pra você Tá Selecionando o estilo de vídeo Que você quer assistir A categoria de vídeos Depois que você selecionar A categoria de vídeos Que você prefere assistir né Igual jogos Essas coisas assim É o seguinte Você vai vir aqui no seu perfil Vai vir aqui em editar perfil E vai aparecer essa tela A tela onde você vai Pode ver ali Enquanto inferior direito Que o meu tá 100% já Você vai vir aqui E vai adicionar uma foto De perfil sua Pode ser qualquer foto Que você tem na sua galeria mesmo Vai adicionar um nome de usuário E vai adicionar um kawai d O kawai d Ele não vem em nenhum kawai d Ele não vem em nenhum kawai d Vinculado Então você vai ter que colocar Um kawai d mesmo Rapidinho O sexo da conta É o mesmo que você colocou Na conta do google E do facebook Quando você vai criar um facebook Normalmente eles pedem Pra você selecionar O sexo da conta O sexo do perfil né Que você vai estar usando Então é isso É bom que você misture tudo Se eu não me engano Pra criar uma conta do facebook Também Você precisa de uma conta do google Então Você mistura tudo isso aí Coloca tudo igual É muito bom Colocar a mesma data No google No facebook E aqui Pra não estar dando problema Aniversário Colocou a mesma O mesmo que você vai colocar Coloca aqui também E pronto Youtube e instagram Não é necessário Isso aqui não precisa Pra develer com o perfil Já está 100% E agora uma dica infalível Que antes de você usar o código Antes de você finalizar o vídeo É o seguinte Você vai vir aqui Na sua tela inicial Tá vendo ali ó Que minha bolinha tá 6 de 6 Você vai vir aqui E vai assistir Até ela ficar 6 de 6 Enquanto a minha aqui Mas até ela girar mais uma vez Até ela girar mais uma vez ali ó Ali ó Até... Onde que morre? Porque tem... O vídeo tá escuro Aí ó Até ela virar 1 de 6 Quando ela dá 6 voltas completas E ela vai... Você vai receber aquele presentinho máximo Que é quando 6 de 6 Que é o próximo que eu vou receber aqui E depois que você fizer isso tudo Assistir esse tanto de vídeo aqui Não é tanto Senão você demora uns 10 minutinhos aí Ou bem menos No início ela gira muito rápido Então eu recomendo Que se der certo pra você Se você conseguir criar a conta aqui E já ganhou aqueles 1 real de início Já fica despreocupado Tá bom? Não abre a moedinha ainda Já fica despreocupado Que deu certo E você pode investir o seu tempo aqui Agora Pra tá configurando a sua conta Pra não dar O falha A... Falha a vincular o código Quando você usa o código Então Depois disso É só você vir aqui E postar um vídeo Posta um vídeo aí De até 15 segundos mesmo Rapidinho Grava qualquer coisa aí Do seu quarto Qualquer coisa mesmo De até 15 segundos E pronto Postou Depois que é Pode postar público mesmo Coloca uma hashtag Usa algum efeito Alguma coisa Pode postar público Depois que você postar Vai lá Agora é só vir aqui ó Na moedinha mesmo Pode vir a moeda Usou o código Pode fechar Não tem problema Pode fechar E agora É só usar É... Se no caso você for assistir os 10 dias Você pode deixar público Ou privado Depende de qual você quiser Eu recomendo que deixe privado Só depois que O Kawai verificar o seu dinheiro Quem não sabe aí Quando você usa o código Ele fica um dia Em verificação Ele fica um dia lá Com o Kawai Analisando ele E se deu tudo certinho E se deu tudo certinho Se ele verificar Que o endereço de IP Essas coisas assim Não é no mesmo celular Não é no mesmo Wi-Fi Como eu disse pra vocês Usem Wi-Fi Diferentes E tudo diferente Toda vez que você for usar o código Tenta mudar sempre Wi-Fi E... Eu recomendo que vocês também usem Um VPN Pra tá usando Então rapaziada Depois que disso tudo É só você usar o código Se caso quiser apagar o vídeo Apaga agora É só com você Já ganhou dinheiro O dinheiro já tá na conta E agora já não é mais comigo Então rapaziada Espero ter ajudado vocês É isso Até o próximo vídeo Lembrando Se eu te ajudei Já deixa o like Se inscreve E é isso Fiquem com Deus E até depois de amanhã